Música Meu nome é Clarice Borian, esse é um trabalho que eu tenho feito com folhas secas porque muitas pessoas cortam árvore pensando que a folha é sujeira, né? As pessoas acham que folha é sujeira e aí cortam árvore por isso. E a folha não é sujeira. E a gente faz uma brincadeira de você bordar palavras que você quer ver na sua vida e no mundo para plantar junto com a árvore. Para que a gente possa ter pés para o futuro. De amanhecer, de sabedoria, de sonho, de horizonte, de amor. De tudo que a gente quer ver frutificado e abundante no mundo, na vida de todo mundo. É o oráculo das árvores, o que o vento sopra. Você escolhe as folhas, elas não vão acontecer rápido? O que seria o processo que você faz? Olha, a folha, ela não é tão frágil quanto a gente pensa. Ela é sim frágil, se a gente apertar ela quebra. Mas ela aguenta o vento, ela aguenta a chuva, ela aguenta o sol, ela aguenta muita coisa na árvore. E depois que o vento, que a árvore dispensa ela, ela ainda vai ser muito importante para adubo, né? Para a decomposição dos micro-organismos, enfim. E aí a gente borda e pendura na árvore, ela dura. A gente escolhe folhas um pouco mais resistentes, mas toda folha serve. Tem uma variedade assim que você usa muito? Aqui tem mais folha de figueira, folha de jaca, folha de perrosa. É as que eu tenho mais fácil, mas é porque é as que eu tenho mais perto da minha casa também. Quanto tempo em média você vê durando assim nas árvores? Olha, o vento acaba tirando, né? As pessoas acabam levando. Mas eu tenho uma no meu quintal que já está lá há dois anos e está firme e forte. E dentro de casa ela dura muito. Porque daí o sol, sem sol e sem chuva, né? Deixa o contato com o pessoal achar o seu trabalho aí. Ah, então. Meu nome é Clarice Boriã. Clarice com C. E Boriã é B-O-R-I-A-N de navio. Tem no Facebook, tem no Instagram. Olha, o oráculo das árvores. Obrigada. Obrigada a você. Que lindo. Você quer o amanhecer ou você quer a sabedoria? Pode. Fica no seu critério. Deixa eu te dar a sabedoria, né? Não, e ele, né? Ele tem cara de quem está fazendo o trabalho para espalhar a luz. Quanto tempo você faz esse trabalho? Desde quando começou aquela TVA seca em São Paulo, que as árvores começaram a morrer e cai muita, muita, muita folha. E foi dando um desespero, porque eu não sabia o que fazer com aquele monte de folha. E não podia dar água para as plantas. Aí eu comecei a bordar a palavra gratidão e pôr nas árvores. Que graça. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.